E aí família, tudo certo? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e hoje trazendo para vocês mais informações referentes à próxima temporada 6 que está prevista para chegar na próxima quarta-feira às 21 horas. Começando com uma nova vantagem do modo multijogador que vai chamar treinamento de sobrevivência e essa vantagem perk vai estar disponível no passo de batalha gratuito no nível 14. E como funciona essa vantagem? Ela vai anular 100% os efeitos dos táticos. Por exemplo, concursora, flashbang, a granada de tóxica, de gás tóxicos, entre outras coisas. Eu fiz aqui uma pequena demonstração na versão do beta teste, vocês vão ver agora no vídeo. Eu vou tacar ali um tático, vocês vão ver que vai anular 100% o efeito, não vai pegar. Aí depois eu faço um outro teste sem a vantagem e vocês vão ver a diferença. Lembrando, tá? Na descrição lá dela no beta teste, ela tem um cut down, que é um time para absorção do efeito. Por exemplo, se você receber uma flashbang, vai ter ali um tempo, um time, para você conseguir anular novamente outro tático. Tá bom? Não é de forma infinita também não. Aí seria muito quebrado. Quebrado. Outra novidade é um novo acessório da LMG ADS, que vai estar disponível através de evento sazonal, que é o sensor de pulsação. Como funciona? É como se fosse o heartbeat, né? O tático. O sensor que tem atualmente como tático no multijogador do Quad Mobile. Só que vai ficar na arma. E vai ter ali um botão, que você ao colocar esse acessório na ADS, você vai aparecer no seu HUD. Um botãozinho, você vai apertar esse botão e vai começar a contar um time. Se eu não me engano, a duração é de 30 a 40 segundos. Acabou o tempo, você não consegue usar mais. Só na próxima rodada ou caso você seja eliminado. Vocês vão ver, ele tá marcando, tá mostrando, né? Ó, revelou a posição do adversário. Aí você pode parar de usar e encontrar o adversário. Eu só vejo grande utilidade nesse acessório no modo Search and Destroyer. Localizar e destruir. Ou talvez, talvez no mata-mata. Em outros modos, não vejo tanta efetividade. Ela também vai estar disponível, o acessório também vai estar disponível no modo Battle Royale. Só que também no Battle Royale eu não vejo tanta efetividade assim. Porque Battle Royale é mais, né? É, sei lá, é diferente. Não sei se vai ser tão bom assim. Pode ser que seja no modo Solo. É, te ajude em algo. Mas, pra mim, só vai ter efetividade no multiplayer. No modo Search and Destroyer. E outra novidade agora do modo Battle Royale é a habilidade chamada Armadura Cinética ou Armadura Cibernética. Como funciona? Você vai usar e ativar a habilidade. Vai colocar um dispositivo no chão. Esse dispositivo vai disponibilizar uma proteção para você e seus companheiros do pescoço para baixo. É bem semelhante à mesma habilidade do modo Multijogador. Só que tem algumas observações que eu vou falar para vocês já já, ó. Tem alguns exemplos de como funciona. Quando a ativa, o inimigo consegue ver ali uma setinha vermelha. A posição, né? Se orienta de onde você está usando a habilidade. E ela tem também um time. O time acabou ali, o time dela, a armadura também, ela vai acabar. Outra coisa aqui, ó. Se o seu companheiro não estiver próximo a você, quando utilizar aí, quando você utilizar a habilidade, ele não vai receber a habilidade. Ele não vai receber a proteção. Somente você. Mesmo ele chegando próximo ali, quando você utilizou o dispositivo, ele não vai receber. Todos os seus companheiros têm que estar próximo a você quando utilizar a habilidade, o dispositivo. Outra coisa. Se explodir aqui, se o inimigo atirar no dispositivo, quebrar, acaba a tua habilidade, destrói. Se ele destruir a tua habilidade, a estação também destrói. E pelo que eu vi aqui, não é tão resistente assim. E isso está sem o chip. Tem que ver com o chip se vai durar mais a armadura. Porque aqui no vídeo, dois tiros já destruiu a armadura. Não segurou quase nada. Então, aparentemente, é frágil. Não dá tanta resistência assim. Mais uma observação. Não protege contra danos explosivos, nem a granada tóxica. E também nem headshot. Tomar um headshot já era. Não vai adiantar de nada. Ok? Então, essa é a nova habilidade do modo. Barrel Royal, vamos ver na prática, quando ela chegar. Mais uma novidade aqui. É a nova arma da temporada 6. A grau 5.56. Que vai estar disponível no passo de batalha gratuito escalão 21. E no passo de batalha premium escalão 50. Pela estatística dela aqui, ela andei também vendo aí algumas opiniões dos outros criadores de conteúdos lá de fora. Tem uma página no Twitter que trabalha com estatística de armas. Ele tem aí algumas informações bem interessantes, precisas. E ele disse que ela é uma arma muito semelhante a CR-58C-Mex. Não é uma arma que possivelmente vai ser quebrada. Vai ser uma arma legal, interessante, mas não vai ser quebrada. Vamos ver na prática, quando ela chegar, a pessoa jogando, aí sim. Mas, segundo informações deles, ela vai ser uma arma de média para boa, não quebrada. Outra coisa muito interessante referente à grau 5.56. É que quando alteramos o cano dela, a mira de ferro também é modificada. E isso é legal, que é a primeira arma do COD Mobile a receber essa mudança. Bem interessante. Isso é bacana demais. Vocês vão ver ali alguns exemplos no final desse vídeo. Aí mostra algumas configurações dela. Configurações para perto, para longe, média distâncias. Aí mostra também ali a parte de múltiplo que ela está dando em partes do corpo. Olha lá, já mudou a mira de ferro, né? Conforme vocês estão percebendo aí, do início até agora, já alterou a mira de ferro. Aí ele bota uma mira na arma, né? Mostra também uma pequena... Ó, mais estatísticas dela. Ó, esse é o modo Round and War, que vai chegar no mapa armado Strike. Vai ser bem da hora isso aí. Eles vão deixar você explorar mais o mapa. E conforme eu tinha dito, sobre mudanças na mira de ferro da grau 5.56. Trocou o cano, muda a mira de ferro. Olha que da hora. São uma, duas, três, quatro, cinco variações, né? Essas imagens foram retiradas do COD MW 2019. Então, tudo indica que vai ser a mesma coisa no COD Mobile. Isso é bem da hora. E para finalizar, vamos falar sobre as finalizações. Que finalmente vão chegar na próxima temporada 6. As finalizações vão estar disponíveis no modo multijogador e também no modo Bear Royale. E como funciona? É só chegar ali nas costas do inimigo. Vai aparecer um botão, conforme vocês estão vendo na tela. Apertou esse botão, vai fazer a animação de finalização. Não tem nenhum vídeo ainda mostrando como vai ser isso. E eu acredito que vai ser da seguinte maneira. Vão existir dois tipos de finalizações. Dois estilos. As que vão estar ali de forma gratuita, padrão. Todo mundo vai poder usar. E também vão ter as finalizações. Que vão ser disponíveis através de eventos, roletas, lootboxes. Igual acontece no COD Warzone e Modern Warfare. Tem lá os operadores que já vêm no jogo com as finalizações. Que são as gratuitas, entre aspas. E tem lá os outros operadores que vêm com outras finalizações. E são as pagas. Então eles vão, acredito que, trazer do mesmo jeito para o COD Mobile. Porque eles não vão ser bobos de deixar de lucrar, né? Tem que ter umas finalizações diferenciadas. Aí vão colocar no lootbox, roletas. Tá bom? Acredito que vai ser assim. Show? Então é isso, pessoal. Essas são algumas novidades referentes à próxima temporada 6. Lembrando que vai chegar na próxima quarta-feira, às 21 horas. Caso alguma versão atualize de forma antecipada, vou trazer para vocês as novidades aqui no canal. Então é isso. Se curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal daquela força para M2Games. Até a próxima. Valeu, falou, muito obrigado.